Esse é o único jeito de sair da pobreza para sempre, por Coni Mendes. Muitas pessoas ainda acreditam que existe uma separação entre o céu e a terra, entre o corpo e o espírito. Deus está em tudo e em todos. Deus cuida da nossa essência. Nas Escrituras está escrito, Deus está em toda parte. Deus criou o Universo, criou a todos nós. Sendo assim, Ele cuida de tudo e de todos, sempre. E mais, Deus nos deu a permissão de criar tudo o que desejarmos. Nós temos o poder de criar, e esse poder está dentro de nós. Está na hora de reivindicar o que é seu por direito divino. Cada um de nós sabe o que buscamos. Você sabe o que está buscando para a sua vida. Somos filhos de Deus, essência do Pai. Qual é o nome do Pai? Eu sou. Quando você pronuncia as palavras, eu sou, está usando o nome de Deus. Preste atenção às palavras que você tem pronunciado constantemente. São positivas ou negativas? Lembre-se que você está criando a todo momento, com seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Se está recebendo o que não deseja, comece a observar e mudar as palavras e os pensamentos. Essa é a raiz do que você está criando. Da mesma forma que o eu sou leva para você o que você deseja, se estiver no polo negativo, igualmente vai receber o que está emanando. independente de você acreditar ou não, os resultados você vai receber. Utilize este decreto a partir de hoje. Eu sou a presença de Deus em meus negócios, em minha vida. Como filho de Deus, eu recebo tudo o que preciso e nada me falta. Eu sou a riqueza, eu sou a prosperidade, eu sou a saúde plena, eu sou a alegria, eu sou a sabedoria, eu sou a paz. Leia este decreto diariamente. Pode ser logo que acordar ou pouco antes de dormir. Se desejar, poderá repeti-lo ao longo do dia. Comece a perceber as mudanças acontecendo. É preciso mudar seus paradigmas em relação à prosperidade, ao dinheiro, ao seu merecimento. Você pode também fazer um decreto para outra pessoa. Comece abençoando a todos que te cercam. Eu decreto em harmonia para o mundo inteiro, sob a graça e de maneira perfeita. Envie bênçãos para as pessoas que você pode ajudar. Abençoe aos seus devedores. Abençoe com amor. O ato de abençoar vai trazer muitos benefícios para as pessoas e isso voltará para você. Pode-se dizer, somente a presença de Deus, eu sou, atua neles. Quanto aos seus negócios e ao seu dinheiro, abençoe sua conta bancária, dizendo, Eu sou a presença de Deus nisso, agindo desta forma, você conseguirá ver milagres em sua vida. Ao acordar, pode dizer, obrigado pai, porque hoje tudo está coberto. É preciso entender que o que você pode fazer é sobre o hoje. Não há futuro nem passado, somente o presente. Existe um tratamento que supera todos os tratamentos. Aliás, supera tudo o que conhecemos. Eu sou a presença radiante e brilhante de Deus, sem limitação, sem tempo nem idade, sem impureza e sem imperfeição. Você é a presença de Deus em você. Quando você se visualiza centrado no sol, amplia o brilho de seu átomo permanente. Você se torna um agente de Deus. E tudo o que entra em sua radiação durante aquele dia desperta para a presença de Deus. Tudo o que você pensa, fala, toca, pela lei da atração, permanece no seu oceano da vida. Ele é iluminado e só restam dois caminhos. Primeiro, se for positivo, vai aperfeiçoar-se. Segundo, se for negativo, vai purificar-se. O grande benefício é que sua presença já o envolveu em um raio antes de você pedir. Quando você meditou com a afirmação positiva, abriu a porta para Deus. Isso é o que você precisa. A partir desse momento, todo o poder de Deus em você começa a movimentar sua vida, trazendo tudo o que precisar ou desejar. Tenha em mente somente a verdade. Todos nós temos átomo permanente no coração. Declare Eu sou a presença radiante e brilhante de Deus, sem limitações, sem idade ou tempo, sem impureza e sem imperfeição. Fazendo esta declaração, passará a ter a consciência da presença de Deus em tudo e em todos, inclusive em você. Muitas pessoas têm pouco conhecimento sobre o universo. Sabem pouco sobre a lua, as estrelas, os outros planetas. Não podem imaginar a ideia de haver vida em outros planetas. Pensam que se não existe ar, não pode existir vida. Mas estão equivocados. Os peixes não precisam de ar e têm vida. A vida se adapta às condições e ao meio em que nascem. Eu posso afirmar que existem seres em outros planetas, sim. São muito parecidos a nós. Alguns mais bonitos ou mais feios, mais altos ou mais baixos. A única diferença é a matéria que os compõe. Eles não são de carne e osso, mas sim de um material que se adapta ao ambiente em que vivem. Por exemplo, se as emanações do planeta são de Mercúrio, o habitante do planeta Mercúrio não pode ser de carne e osso, mas é um irmão humano, inteligente e filho de Deus, conhecido por comunicações espirituais. Você poderá um dia viajar para Vênus ou Mártir, em um corpo astral, etérico ou perispírito. Mas isso, o dia em que aprender sobre desdobramento e projeção astral. Muitos já conhecem e praticam tudo a seu tempo. Estamos em constante evolução e aprendizado. Será preciso eliminar o egoísmo e o apego, o ódio. Em outros planetas, essas vibrações e sentimentos não são tolerados. Albert Einstein disse, quando o homem conhecer sua própria equação, ele se desintegrará e vai se reintegrar em outros lugares. Os habitantes de outros planetas são seres avançados e inteligentes. Quando uma pessoa morre, o corpo espiritual não morre. Nada se acaba. Ocorre apenas uma transformação. Um dos princípios da criação é chamado de lei da correspondência. E seu lema é O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Quando viemos para este mundo, somos como crianças, evoluindo a cada passo. Primeiro entramos no jardim de infância. Depois, no primário. No secundário, no bacharelado, na universidade, etc. O homem continua seu crescimento constante e tem se multiplicado. O que é Espírito Santo? A entidade chamada o Espírito Santo é um dos aspectos de Deus. Não é masculino, mas sim a parte materna de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo significa Pai, Filho e Mãe. O Pai é o Criador, Deus. A mãe é o Espírito Santo, e o Filho é todo homem, todos os homens, isto é, produto do pai e da mãe. O Espírito Santo dá o sopro da vida. E como pode ser isso, se tantos estão morrendo e nascendo a cada minuto em todos os lugares? Pela multiplicação do Eu Sou. Ele alcança cada ser humano. Seu ser e estar encontra-se em muitos lugares ao mesmo tempo. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Somos feitos a imagem e semelhança do Pai, que está em tudo e em todos os lugares. Estamos caminhando para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Pai. A vida é eterna e nada nem ninguém desaparece. Todos estão vivos, evoluindo em algum lugar. Claro, em planos tão distantes que os perdemos de vista. Nomes da mitologia grega que deveriam ter sido inventados pela imaginação comum, ou, como diz a palavra, mitológico. O verdadeiro mito é que quando deixaram a marca de seus nomes no planeta, ainda não eram deuses. Hércules, Amazonas, Minerva, Hélios, Vesta, Órion, Sonata. Acredite, eles existiram e continuam existindo. Estamos numa era em que ciência e religião caminham juntas. A verdade se encontra em todos os lugares. Tudo isso é metafísica. A natureza da divindade é dividida em sete pontos. Amor, vida, verdade, inteligência, alma, espírito e princípio. Cada um desses citados tem seu atributo correspondente em termos científicos. Por exemplo, amor e inteligência resultam em sabedoria. Esta união é necessária para equilibrar e reinar com sabedoria. Assim como as cores, temos as principais, chamadas de cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Através da união destas, surgem as cores secundárias, verde, laranja e roxo. Espiritualmente falando, veja, rosa, violeta e rubi com ouro. Todas as cores juntas dão o branco, que é chamado a quarta cor. A cor da vontade divina é azul, é o poder de Deus, da bondade e do equilíbrio. A cor da sabedoria é amarelo, iluminação. A cor do amor divino e da beleza é a cor rosa. A cor branca representa a ascensão, ressurreição e pureza. A cor da cura, verdade e concentração é verde. A cor da paz, providência e graça é o rubi. A cor violeta simboliza a transmutação, o perdão e a misericórdia. Todas essas cores saem na forma de raios do sol central. Somando as cores, temos os anjos e arcanjos. Os arcanjos mais conhecidos são São Miguel, Rafael e Gabriel, respectivamente raios azul, verde e branco. Cada raio tem legiões de anjos e anfitriões da luz. O universo é maravilhoso e muito complexo de se entender. Estamos caminhando para a evolução espiritual, para alcançarmos os mais altos níveis de compreensão e discernimento. Este é o objetivo de estarmos na Terra. Bom, espero que este vídeo tenha sido útil para você. A gente preparou este vídeo com muito carinho e tenho certeza que ele te ajudou. Espero realmente que contribua mais ainda com você. Agora, se você quer realmente resultados efetivos, resultados práticos na sua vida financeira, você sabe que é preciso você ter uma mentalidade de prosperidade. Por isso, te convido a conhecer a nossa reprogramação Distrave Sua Prosperidade, que é uma forma simples, rápida e praticamente automática de você programar a sua mente para prosperar, para que nunca mais falte dinheiro para você. O link para conhecer está aqui na descrição do vídeo.